Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um bate-papo que o Estúdio Livre traz para vocês totalmente dinâmico. Os nossos convidados de hoje fazem parte, são da Capital Federal, cada dia que passa eles conquistam ainda mais o carinho e o respeito de todo o Brasil. Eles representam muito bem a nossa Capital Federal lá fora. Sejam bem-vindos, Marcos e Agatha. Muito obrigada. Muito obrigada. É uma honra de estar aqui. Vocês estão bem? Bem demais. Que bom. Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite mais uma vez, né? É uma honra, né? É bom demais estar aqui. Vamos lá. Como é que tudo começou? Rapaz, há um tempo atrás... Caraca, era essa? É que as pessoas ficam assim, né? É, não. Como tudo começou o quê? O relacionamento? É a vida deles na internet. Na internet, beleza. Como tudo começou. Pronto, deixa claro aqui, né? Posso falar? Claro. Vamos lá. Você que fala a cabeça de tudo. É o seguinte, ela... Toda vez tem que pedir permissão dela. Rapaz, a maioria das vezes. Você viu, né? Porque eu cheguei em casa e ela não queria falar. Entendi. Entendi, entendi. Aí entra naquela... Entendi. E eu vou perder, né? Entendi. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, nós começamos quando um vídeo nosso viralizou. Mas antes disso, eu já trabalhava em uma empresa privada. E aí, eu fui fazendo publicidade e tal para a empresa. Vi que aquele negócio estava dando certo. E pensei, acho que posso fazer isso para mim também. Só que daí, obviamente, eu tinha que ter pessoas ali e não tinha viralizado nenhum vídeo ainda. Então, o primeiro vídeo que eu postei com ela, o vídeo viralizou. A partir de então, a mente mudou, né? Tipo assim, assim que possível, eu vou sair desse lugar que eu estou trabalhando agora e vou para a internet para conseguir fazer isso. Mas o objetivo era trazer a vida real para a internet? Era esse? Mexer um pouquinho com as pessoas? Exatamente. Porque eu sempre fui... Da questão de comédia e vendas e tudo mais, eu sempre fiz isso e trabalhei com isso. O foco continua aí a ser hoje? Continua, com certeza. Tipo assim, a gente ganha dinheiro assim, né? Postando vídeos e tudo mais e trazendo muitas pessoas sorrirem e fazendo as pessoas se identificarem com o nosso trabalho também. Entendi. Vocês estão juntos há quanto tempo? Três anos já. Três anos? Três anos aí. Agora sim, como tudo começou? O relacionamento de vocês? Ih, ó, a gente se conheceu na igreja, que é aqui perto, inclusive. E aí, desde então, a gente foi entrando nesse nosso ciclo de relacionamento e tudo mais, foi se conhecendo melhor. E aí, juntamos. Quem pediu quem para namorar? Quem deu... Quem tomou iniciativa? Eu também. Ele teve que tomar, né? Se não tomar, ele já sabe. Mas o que acontece? Quando a gente se conheceu lá em 2017, a gente tentou um relacionamento, mas acabou que não deu muito certo. Cada um foi para o seu lado. 2017. Isso. Aí, depois de quanto tempo se encontraram? Em 2021. Reencontraram, né? 2021. Por isso que eu falo que tem três anos de relacionamento, assim, né? Mas a gente se conheceu em 2017. Aí, depois disso, a gente separou, aí eu fui para um lado, ela foi para o outro. Mas continuou tendo essa humanidade, né? É, voltamos como ex-namorados, né? Tipo assim, na internet, porque a gente ficou um tempo junto em 2017, separou, voltou. O vídeo, inclusive, que estourou primeiro foi de ex-namorado, né? Como se a gente fosse ex-namorado. E das plataformas, vocês começaram no TikTok? Viralizou no TikTok? Viralizou no TikTok, mas não começou no TikTok. Começou no Instagram, né? Aí eu nem tinha TikTok, só que daí o povo fala assim, vai para o TikTok e tal, que é uma plataforma boa. Aí eu falei, ah, então eu vou. Já que eu estou postando aqui, não custa nada postar lá. Hoje, inclusive, eu posto na, eu tenho quatro, né? Que é o YouTube, o Kawaii, o TikTok e o Instagram. Mas começou no Instagram, só que o TikTok foi o primeiro que viralizou e as pessoas começaram a migrar para o Instagram. Você falou agora há pouco, mas eu queria que você repetisse, juntamente com a Agatha, a profissão sua e da Agatha antes das redes sociais. Eu trabalhava para uma empresa de certificado digital. Gostava bastante e tal. Aí acabou que ele falou, não, cara, é o seguinte, se você, se você achar que vai dar certo, se você confia em mim, se você acreditava, a gente vamos ficar juntos, assim, vamos estar juntos nessa. Então, você vai ter que meio que largar o seu emprego, né? Aquele momento você não pensava que era caô, né? Não, o pior é que eu acreditei nele. Acreditei. Eu acreditei. Deu credibilidade, né? Foi. Eu acreditei, eu falei, não, esse cara aí, ele tem, ele sabe o que ele faz. Isso, a cabeça dele é muito criativa, não tem como. Bacana. E qual era a tua área na publicidade? Eu trabalhava, eu era entregador, né? Eu era entregador numa costelaria que eu trabalhava, só que daí, lá que eu tive a ideia, eu falo assim, eu saia de casa, ou saia do restaurante bem assim, mano, eu vou entregar as costelas aqui, eu não vou fazer nada com a pessoa, tipo assim, eu só vou entregar costela e ponto. Não, pô, eu tenho que fazer a pessoa comprar de novo, eu pensava isso. Aí eu fui fazendo isso, eu chegava em todos os clientes, todos, todos, sem exceção, é como se fosse o meu desafio, tipo assim, você vai conseguir tirar uma foto com o cliente e conversar com ele 30 segundos, pelo menos. E eu tentava fazer isso com todos, justamente para a pessoa pedir. Eu fui vendo que tinha dias que só quem pediam eram essas pessoas que eu tinha conversado e que eu tinha tirado uma foto, porque acho que ela tinha sentido uma sintonia com a empresa que eu trabalhava. Então, eu vi que isso estava dando resultado. E pronto, aí foi, eu trabalhava de entregador e ao mesmo tempo eu já me considerava vendedor, tipo assim, porque eu trabalhei com vendas antes, eu trabalhei na rua dois anos vendendo CD, trabalhei na feira também do Cia vendendo roupa, então sempre que tivesse um pouco da venda em mim, assim. E hoje eu me vendo. Se vende profissionalmente, né? Exatamente, é, não, só profissionalmente, não adianta que você não vai conseguir nada aqui não. É tudo dela. Vamos lá, vamos lá. Além das redes sociais, hoje vocês estão em outra profissão ou vocês estão dedicados às redes sociais? Dedicados 100%. Por enquanto não tem outra, né? A gente obviamente pensa em... Só agora que a gente pôde parar a cabeça, a mente um pouco, para poder pensar no que a gente vai investir, que produto que a gente vai ter, no caso do ramo empresarial, né? Mas hoje é apenas as redes sociais, publicidades principalmente, mas a gente já consegue monetizar também as redes só com números, né? Tipo visualizações e tudo mais. Bacana. Casal, fala para mim, as ideias elas surgem no estalo ou existe um roteiro, todo aquele cronograma, né? Surge, assim, a maioria das ideias surgem no estalo, né? Tipo, que agora para mim é fácil criar uma ideia para a gente poder fazer. Só que, obviamente, se for uma publicidade, se for uma empresa que contratou a gente, elas exigem um roteiro. Então a gente... Aí eu tenho dois amigos meus que já trabalham comigo já de edição e roteiro também, que são pessoas que a partir do momento que a empresa fecha com a gente, a gente conversa, nós três, senta... Peraí, você falou que tem duas pessoas que trabalham com você já? Sim, isso. Então, ou seja, vocês já estão gerando... É, já. Exatamente, já estamos aí. Que bacana. Pois é, tem um editor incrível que é o meu amigo, muito amigo meu. São dois... Os meus dois melhores amigos são os que trabalham comigo. Você puxou para perto? Puxei para perto. Bacana. Mas pergunta se... É, você vai cobrar esse valor que eu te ofereço, meu amigo. Você é meu amigo, mas é mil. Tá bom então. Beleza, fechou. Fazer o que? A gente, sem querer, já entregou o menino quanto que o menino recebe. É, lá, e para fazer uma edição do vídeo é difícil. E entregou o menino quanto que o menino recebe. É, para ele falar é tanto, né? Aí falou, ó, valor. É para as empresas darem valor. Falar assim, não, tá caro demais? Tá caro. Só a edição é esse valor aqui. Só o roteiro é esse aqui. É. Fora o tempo que a gente tem para poder tirar isso aqui, gravar e postar ainda para chegar em muitas pessoas. Tem que dar valor. É, verdade. Então, começa aí. Como é que vocês enxergam hoje todo esse momento que vocês têm vivenciado? Eu vi que vocês foram no shopping, vocês andam nas ruas, as pessoas param, querem tirar foto. Como é que chega no coração de vocês nesse momento? Ah, eu sinto que é assim, é muito gratificante, né? Significa que o trabalho que a gente está fazendo está dando certo mesmo, com o intuito de fazer as pessoas felizes, né? Sorrirem e gostar mesmo do nosso trabalho. Então, é gratidão mesmo, gratificante, muito gratificante. Sair e ter esse reconhecimento, esse carinho, esse carinho, né? E é isso. Eu acho que é a palavra que eu defino. Eu sempre fui essa pessoa, tipo, desde o colégio eu sempre gostei que as pessoas que estivessem perto estivessem sorrindo. Então, se eu encontro alguém na rua que agra... Tem gente de todo jeito. Tem gente que olha, acha ruim. Tem gente que já chegou e falou que não gosta. Mas a maioria fala assim, mano, obrigado. Já teve dias que eu estava triste e você melhorou o meu dia. Então, isso pra mim, tipo, ontem eu escutei isso. Fui na academia ali fazer a inscrição. Aí o rapaz que estava lá trabalhando falou isso pra mim. Aí já sobe um negócio assim de, porra, valeu a pena. Porque às vezes a gente esquece, né? A gente que está ali na internet e tal, posta um vídeo e às vezes a vida nossa é assim mesmo. Tipo, posta um vídeo e às vezes vai fazer o que quiser. Só que a mente fica assim, mano, tem que fazer mais coisa, tem que fazer... Até escutar uma pessoa pra gente lembrar exatamente o que é. Porque às vezes a gente realmente... É tanto vídeo, é tanta preocupação com edição e tudo mais, que a gente acaba esquecendo às vezes o que a gente colocou no coração pra fazer primeiro. Aí depois, quando alguém chega e reconhece o nosso trabalho, a gente relembra o motivo que a gente começou. Compartilha com a gente aí o perrengue que vocês passaram no início. E um olhou pro outro, será que isso vai dar certo? Rolou aquele frio na barriga? Rolou esse momento? Rolou, né? Rolou. Compartilha um com a gente que ficou na memória de vocês até hoje. Braguinha, a gente tinha... Nós tínhamos que dar nosso jeito pra poder andar num carro que fosse. Então, tipo assim, era... A gente não tinha... Não recebia nada de nada. Então, um perrengue que eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ir pra rua mesmo e falar, amor, vamos, ela foi comigo. A única, porque eu já tive... Eu não vou nem falar de outras não, deixa pra lá. Eu ia entrar num assunto que era o seguinte, ó. Eu tive outras pessoas ao meu lado antes dela. Essas outras pessoas, eu sei que não teriam essa coragem que ela teve de falar... Amor, sai do seu emprego e vamos vender na rua. Não é qualquer uma que faz isso. Vamos vender o quê? Vamos vender bombom. Na rua. A gente ficou meses lá. Vambam o quê? Chocolate? Chocolate, é. A gente saía na rua vendendo e tal. Aí eu já... Vendia o quanto? Vendi era um a 5, 3 a 10, não era isso? Você não me lembra? Nossa, eu não lembro mais. E vocês abordavam as pessoas? Era, sempre. Como é que você abordava? Ele principalmente. Boa tarde, meu parceiro. Posso falar com você um minutinho? Eu e essa moça aqui, a gente tá buscando se casar, estamos buscando viver da internet e tudo mais. Mas hoje a única forma que a gente tem para poder conseguir o nosso dinheiro, para a gente poder andar de carro, que seja, ou sair, é vendendo essas trufas aqui. Se você tiver interesse de comprar, tem de maracujá, tem de coco, tem de leite ninho. Será que eu não vi vocês venderem, não? Rapaz, eu... Vocês rodaram muito, não é? Rodamos muito. A Brasília que... Vocês pararam de vender, qual foi a época? Quando a gente... Quando entrou na agência? Dois anos. Acho que foi quando a gente entrou na agência. Dois anos? Foi... Não, foi antes. Porque tem uns... Um ano e... Tem um ano e meio, não tem dois anos ainda não. Foi quando a gente... Tava vendendo, aí eu já tava com alguns seguidores. Aí eu falava para as pessoas seguirem, segue a gente aí no Instagram. Aí as pessoas, todo mundo falava assim, ué, mas você tem 90 mil seguidores, como é que você não tá ganhando dinheiro ainda? Aí eu, gente, não é assim simples assim, tipo assim, né? Porque tem números ali que tem... E compravam? Compravam e muita gente... A maioria comprava quando viu o número de seguidor que a gente tinha. Tipo assim, não sei, eu não sei o... Tem um motivo, mas as pessoas falavam isso. A gente parou de vender na rua quando a gente parou para pensar e falou Amor, a gente tem números. Vamos parar de vender bombom e vamos sair na rua se vendendo? Então a gente parou de vender bombom, começou a ir para a rua, tipo passava nas lojas aqui na cidade toda, em Brasília todinha, oferecendo nosso trabalho. Obviamente cobrando um valor barato, que eu falo, tipo assim, a gente faz um reels aqui, faz um combo de stories, cada um, e a gente cobra 300 reais, pode ser? E a gente saía de segunda a quinta, todo dia tentando, ao fechar pelo menos uma parceria... E fechavam? Fechavam. Fechavam. Não, é claro que era aquele negócio. O coração estava horrível, tipo assim, mano, de novo, venda é desse jeito, né? Você sai de casa sem saber se você vai conseguir. E quando o cliente comprava, o que você falava? Rapaz, a gente não falava nada. A gente armava, porque eu saía com o editor mesmo. Não, o cliente comprou, você fez essa propaganda toda. O cliente pagou outro dia, o que você falava? Como é que era falar? Você está falando do brigadeiro? Do brigadeiro, do brigadeiro. Não, irmão, muito obrigado pela sua compra. Se for possível você seguir a gente nas redes sociais para a gente conseguir viver do nosso sonho, eu agradeço. Ele já tinha essa propaganda. Já, e ela já tem tempo já. É porque eu lembro, porque realmente sempre fiz de coração. É, sempre essas coisas aí eu não consigo esquecer, não. Porque realmente, se não fosse a rua para me dar coragem, para eu conseguir fazer as coisas que eu faço hoje na internet, também eu não teria feito. E como é que foi a reação da família de vocês? Vocês, você estava no ramo profissional, você em outro. E a família de vocês, assim, quando vocês vieram esse boom na internet? Assim, vamos lá. De início, minha mãe não gostava muito, assim, né? Ficava meio preocupada, com medo de realmente não dar certo. Porque querendo ou não, era algo que, cara, ou vai dar certo ou não vai, né? É muito instável, assim, a internet. Hoje em dia, graças a Deus, estamos muito instáveis. Estamos instáveis, então, assim, minha mãe ficava bem preocupada, né? Tipo assim, será que ele não estava entrando com a minha filha? É, também. Será que ele não estava viajando? É, é. É, entendi. Ela fala, meu Deus, isso é uma loucura. Isso aí, não sei se vai dar certo. Aí ela ficava meio preocupada. Mas depois também, despreocupou total, viu que realmente estava dando certo, né, amor? Sim. E tua família, Marcos? Confiou? A minha foi, sempre apoiou muito, né? Querendo ou não, tipo assim, meu pai, ele hoje entende, obviamente. Só de sair com ele, ele vê as pessoas reconhecendo e ele entende. Mas demorou para entender. Mas também não foi o cara que falou, você está errado, não é para você fazer isso, vai fazer outra coisa. Eu só cheguei no meu pai e falei assim, pai, o senhor me desculpa, mas eu não quero mais estudar aqui. Estudem, tá, gente? Eu não quis mais. E ele falou, se você não estuda, você trabalha. Eu falei, pode deixar que eu vou trabalhar. E eu fui para a rua vender dessa forma. Minha mãe, desde o início, sempre apoiou. Nunca, nunca falou um não, tipo assim, nunca falou que ia dar errado. Não, pelo contrário, ela segue o seu sonho, faz o que você quiser. Agradeço também de ter tido a oportunidade. Muita gente não tem mesmo essa oportunidade, não. Você não tem que escolher, não. Você tem que fazer isso aqui. Eu sei que a maioria, inclusive, passa por isso. Você tem que fazer isso aqui. Minha mãe, não. Minha mãe, minha família, né? Tinha condições suficientes para falar assim, não, vai lá então. Eu preferi, eu vou para a rua mesmo vender e beleza. Aí foi indo com o tempo e meu pai foi melhorando também. Esse período de vocês nas ruas, né? Vocês já estavam lá com os 90 mil seguidores, né? Receberam, rolou algum momento de receber alguma proposta indecente? Várias vezes. Ah, já aconteceu, já. Sério? Mas para os dois? Não, não na rua. Não na rua. Ah, você está falando na rua, na rua, não. Na rua, na rua, não. Mas na internet, várias vezes, né? Qual foi a proposta? Rapaz, 50 mil nós troca de casal. Que isso? Sério? Perguntou para quem? Para a água ou para você? Perguntou. Eu nem lembro mais. Eu acho que foi no Instagram dela, mas ela falou, responde aí, irmão. Eu falei, não quero essa vida. Sério? Sério, demais. Sério, é muito, não só um, né? Eu estou falando assim, um que eu me lembre, porque eu lembro do cara falando assim, queria ele, aí eu dei papo para ele, ele foi querendo provar de todas as formas, eu te transfiro 25 mil agora, vamos? Eu moro em Goiânia, eu vou para aí e tal. Falei assim, irmão, valeu mesmo, e aí está doido, né? Vai ter muita gente sem noção, né? O que é legal desse casal, eles têm caráter, têm princípios, eles têm um objetivo, né? Eles têm uma meta. E falando em meta, qual é a meta de vocês? Nossa meta. Rapaz, vou falar uma coisa aqui, conversando entre nós. A gente hoje mora aqui e tal, nós queremos passar um tempo aqui, mas a meta é, obviamente, continuar vivendo e crescendo na internet. Bacana. E, não sei nem se no Brasil, entendeu? Talvez. Tem algum famoso que já curtiu, deu uma curtida de vocês aí? Gente, demais. Essa galera que cai na internet, quem foi? Ih, mas curtida, só uma curtidinha assim? Deu uma curtida, me deu um comentário, poxa, eu curto o trabalho de vocês, teve algum? A gente tem um amigo, um amigo já, que já virou, que é o Lucas Oliveira Uai, que ele é da turma do Gustavo Tubarão. Gustavo Tubarão foi o... É o que vocês foram para fazer também? Exatamente. Gustavo Tubarão foi a influência que eu mais gosto desde o início dele, eu já estava acompanhando e até hoje eu estou ali olhando ele e... Eles ficaram lá na roça. Ficamos lá, conhecemos o... A gente vai... É, Cabretinho, André... Mas é, pô, eu falo assim, de famoso, porque o cara realmente é muito e está ficando cada vez mais e anda com quem é muito também, mas curtida assim de geral é porque realmente nem a gente sabe, às vezes eu olho e falo... A proporção que vocês estão entendendo. Essa pessoa me segue aqui, do nada eu vejo um jogador de futebol, ele me seguindo, aí eu... Caraca, esse cara eu assisto ele aqui na Premier League e agora ele está aqui me acompanhando. Aí, tem, tem gente. Rolou um momento muito marcante de vocês, que vocês foram para o SBT. Sim. É, porque o programa da Eliana, como é que rolou esse convite? Chegou no meu Instagram, né, um convite, eu fiquei meio sem acreditar. Mandou, ele mandou... Olá, a gente é da equipe do programa da Eliana, é famoso da internet, gostaria de saber se você gostaria de estar aqui. Aí, eu já falei, amor... Isso aqui é mentira. Isso aqui é trote. É trote, certeza, a gente vai... Alguma coisa de errado vai acontecer. Só que daí eu vi que a Eliana seguia o rapaz. Aí eu falei, já tá, tipo assim, já beleza. Até então ela segue ele, só que ainda assim a mente da gente não deixa a gente acreditar, porque é uma coisa, tipo, a gente ficou tomando cuidado até chegar e ver o carro do SBT esperando a gente lá. Mas até a gente chegar em São Paulo, ver o carro lá do SBT... Ah, mesmo com as passagens? Com tudo! Podia ter... Ô, Braguinha! Meu celular estava rastreado. É isso aí. Essa daqui, a mãe... Ixi, a mãe quase foi junto. Escondida! Sério? Sério? É bacana, SBT Anitta, né, gente? Demais, Braguinha. Foi uma experiência assim que não... Uma produção, né, impecável. Tudo, tudo. Você já foi lá também, que eu vi no mesmo lugar, exatamente pouco tempo depois da gente. Eu vi. E fui lá numa época, inclusive, não sei se... Isso aconteceu com vocês também, mas estava tendo que fazer o teste do Covid. Não podia entrar ninguém nos estúdios. Se não fizesse, eu não sei se é uma pandemia, um lance lá dentro, eu não sei. Mas estava tendo que fazer. Olha só, para você acompanhar o que rolou lá no programa, um pouquinho do que rolou lá no programa de Eliana. Rola aí. Por acaso mesmo, a gente se reencontrou e... Tamo aí hoje. E quem que casou? A minha amiga que estava casando. A sua amiga? Isso. E a sua cidade? Nós somos de Brasília. De Brasília. Ai, amor! Aí você foi no casamento... E ele estava te gravando e tal, provavelmente só com uma linda minha namorada. Que bacana. Agora entrou uma integrante da família contrassenando também com vocês. Sim. Que é a irmã da Agatha, né? Como é que foi isso? Foi combinado? Jéssica... É Jéssica, né? É. Jéssica, você vai participar com a gente? Como é que funciona isso aí? É, a gente estava gravando ela e que nem eu te falei, como eu tenho ideias... O tempo inteiro minha mente está passando coisa que eu posso fazer, quando eu estou lá com ela, eu vejo que a irmã dela parece com ela no jeito de agir e eu vi que era boa e não só eu, como as pessoas também. Não vai pegar um sacode das duas, não? Não. Eu corro. Eu corro mais. Rapaz, fala isso porque esse cara é corajoso. Eu corro mais que elas um pouquinho. Aí começamos assim, porque de novo nessa parada do fazer na hora, né? Eu falo, ah, eu estava fazendo o vídeo aqui, aí gravei ela, gravei a irmã, o vídeo deu bom, estourou o vídeo, o povo gostou da cunhada, eu falo assim, pronto, tem mais um integrante para poder fazer. Bacana. Mas aí também, é que eu falo, também já é trabalho, porque a gente também já... Ela também já recebe para poder estar presente nos vídeos com a gente também. Bacana. Agora, Agatha, rola ciúme do Marcos a interação nas redes sociais, tipo assim, naquele momento que vê um comentário lá de uma menina, rola ciúmes? Não, até que não. As pessoas, assim, são bem respeitosas, as mulheres, assim, graças a Deus. Tirando as propostas passadas, o pessoal respeita, né? É, não, aí é verdade. Agora, assim, até porque eu acho que elas vêm, que eu sou meio doidinha da cabeça. Ok, agora você dá uma segurada. Marcos, rola ciúme nos comentários masculinos para com a Agatha? Não, também não. É porque a gente nem pega o celular, tipo assim, eu sei que confio nela, ela confia em mim. Bacana. Acabou esse negócio aí de... Mas se ela ver o direct lá, lascou. É. Calma. Olha você. Já rolou alguma situação marcante com algum fã na rua? Hum... Engraçado. Marcante, é porque tem pessoas que acham que parece que como a gente está na internet o tempo inteiro, é como se a gente não fosse de verdade. Aí eu vejo pessoas que, às vezes, têm umas atitudes de, tipo, ficar tremendo e acham... E aí eu olho assim e falo, mano, eu sou bobão, pô, sou só um cara que faz uns vídeos aí e tudo mais. Mas tem gente que não vê dessa forma e, óbvio, que também eu não estou tirando. É realmente uma coisa boa porque eu sei que a pessoa... A gente faz uma diferença na vida dessa pessoa, senão ela não sentiria essas sensações. Mas de, tipo assim, de coisa extrema, eu não me lembro, não. Eu também não. Com fã, não. Entendi. Agatha, qual o defeito do Marcos? Um defeito. Ele tem um coração muito bom. Ó, isso é defeito. É, né? Dependendo da situação, é. Ele tem um coração muito, muito bom, assim. Ele é muito bonzinho. 100%? Anota a chave do Pix, hein, Marcos. Assim, é sério. Faz esse nome pra gente, senão anota. E agora um defeito que vai além disso é a desorganização dele, que acaba batendo muito com a minha organização, sabe? Entendi. Mas eu acho que mais o coração, porque às vezes ele não vê maldade nas coisas, entendeu? Eu queria pedir a partir de agora a promoção do Estúdio Livre e aproveitar essa fala dela que entrasse em contato com a Agatha. Não entre mais em contato com o Maratha. Não entre. Tá bom? Entre em contato com a Agatha, que ela é organizada e vai falar na hora certa. Exatamente. O Maratha é depois de dois meses, mano. Vamos lá. Marcos, qual o defeito da Agatha? Se você falar que eu tenho algum defeito, você vai ver. Tô brincando. Aí, o defeito aí. Tô zoando. O defeito dela... Se ritar é muito fácil, eu acho. Só. Não tem muita coisa a reclamar. Ainda mais agora, porque antes a gente não morava junto. Agora eu moro, eu conheci mais ela ainda. E aí é muito mais qualidade do que defeito, bem mais qualidade do que defeito. Mas ela, sim, pra ela se irritar também precisa só de um negocinho assim. Agatha, qual a qualidade do Marcos? Acaba que é o mesmo do defeito, né? Que é ter um coração muito bom também. Ele tem um coração muito bom, ele é uma pessoa muito atenciosa, muito carinhosa. O que mais? Não sei. Você que sabe. Qual a qualidade lá, Agatha? Ela é uma mulher completa, assim, eu acho que, entendeu? Tipo assim, as qualidades... Os defeitos são poucos, mas as qualidades, ela tem demais. A principal qualidade é... É difícil, né? É difícil demais de falar uma palavra só, entendeu? Fala uma, fala uma aí, vai. Cuidadosa. Demais. É porque é tão difícil pra tu ver. Quando a pessoa tem muito cuidado, você sabe, é muito amor, é tudo. Ele demorou, mas soltou a pausa. Vamos lá. Hoje vocês estão morando juntos, né? Já estão partindo aí pro casamento, né? Algo mais sério. Como é que foi a ideia de morar junto? Tipo, ó, é o seguinte, eu não quero morrer na casa da tua mãe, eu não quero morrer na casa do seu pai, não, tá dando choque, querido tá dormindo direto, como é que foi isso aí? Eu já estava... Quem dormia mais na casa de quem? Eu dormia mais na casa dele. Eu dormia mais na casa dele. Entendi. Na casa lá dos meus pais. E aí, eu já estava me sentindo um pouco mal. Você é filho único? Não. Não. Tem dois irmãos, são três, né? Entendi. E aí, eu já estava muito me sentindo assim, não é mal, né? Eu já estava me sentindo muito preso dentro da casa da minha mãe. E eu via que ela também estava a mesma coisa na casa da mãe dela, sacou? E quantas vezes ela não chegou aí e me falou, velho, meu sonho é não ter que ir pra minha casa agora, porque a Agatha saia lá de casa pra arrumar a casa dela. Ela sempre conhece essa pessoa. A mãe dela chega às seis horas, ela saia lá de casa às cinco e meia, fala, ah, vou chegar em casa às cinco e quarenta, até minha mãe chegar, já arrumei tudo. Só que eu via que ela ia triste, porque ela queria estar arrumando a casa dela. Tipo assim, prefiro arrumar a minha casa do que ir pra casa da minha mãe e ficar lá, que eu já cansei disso. Esse foi um dos principais pontos pra gente poder falar, amor, vamos morar junto então? Vamos. Depois que mudamos, tudo mudou, melhorou tudo. O engraçado que vocês foram, né, com a cara e a coragem. Não, do nada. Chegaram, eu acompanhei. Aí, depois de comprar a cama, aí foram voltando, sabe? Eu lembrei lá atrás, no início do meu casamento, capaz, é... Esse é o casamento. Exatamente. A gente parece que não, pode ser que não dê certo, mas tipo assim, pode parecer que não vai dar certo pras pessoas que pensam em se mudar, mas depois que você vai, pelo menos no meu caso e no caso de várias pessoas que falaram pra mim, que seria a melhor atitude que eu tomaria, realmente foi. Parece que depois que a gente foi, as coisas começaram a crescer, porque a gente começa a ter responsabilidade. Antes eu acordava, eu sabia que eu tinha que postar, mas que horas? Agora não. Agora eu tenho que postar até essa hora, depois eu tenho que postar de novo até essa hora e depois até essa hora. E quem é que cozinha lá? Quem é que? Eu. É você, Ana? Não cozinha nada aqui? Nada. Sério? Eu ouvi dizer aí, os batidores falando que é só airfryer. Airfryer, é. Se eu for fazer a comida, é... Faz a comida airfryer. Se eu for fazer a comida, ela vai em outro lugar. É airfryer. Ou é airfryer ou é airfood. É airfryer ou airfood. Mas ela tem os temperos incríveis, gosta de cozinhar, sabe fazer tudo. Qual o prato preferido dele? Ixi, tudo que eu faço ele gosta. Sério? Qual o teu prato preferido hoje? Qual o prato preferido dela? Eu posso falar? Pode. O meu prato preferido é preferido? É sushi. Sushi, é. O dela eu já sabia que era sushi. Eu ainda nunca risquei fazer, mas estou quase... Entendi. Tentando. Agora dele, aí gosta de estrogonofe, gosta de carne cozida, gosta de... Como que é o nome daquela carne que você gosta? Eu não vivo sem arroz e feijão. Do outro, dois. Se tiver arroz e feijão, qualquer coisa que vier depois eu vou amar. Não tem essa... Não tem essa muita... É que é bem fácil de agradar, graças a Deus. Me diz uma coisa, quem dos dois é mais vaidoso? Ah, eu acho que eu. É? Eu acho. Os dois são, mas ela é mais. Entendi. Eu acho que a vaidade dele é só com bigode. Você lembra quando eu tinha o bigodão, o grandão? É. Eu tirei ele e acabou com essa... Entendi. É um cuidado. Nossa senhora. Mexe em tudo. Mexe em tudo, mas não mexe no meu bigode. Entendi. E a pergunta que não quer calar. O baby ou os babies já estão projetando? Não, vamos... O que acontece? Calma, pode responder com calma. É algo que realmente nós queremos, né? Ter nossa família, mas no momento precisamos viver mais tudo isso que está acontecendo com a gente. Entendeu? Temos que casar ainda, viver um pouco mesmo, aproveitar, viajar, aproveitar o casal mesmo. E aí, depois, quando Deus quiser mandar, a gente vai estar preparado aí para receber. Só para ter um, ó. Tem que ter um, pelo menos. Boa, amor. Só para o povo conhecer mais. Ai, meu Deus, amor. Que vergonha. Tem algum casal que é inspiração para vocês? Com certeza. Tem casal, tanto na vida real que eu falo, tipo, meus pais são a maior inspiração para mim. Acredito que os pais dela para ela também são, porque são pessoas incríveis. E de internet tem vários casais que a gente gosta muito, principalmente o Vaguinho, que eu gosto muito. O Vaguinho e a Laurinha. É porque tem muitos. O Danilo e a Letícia, o pessoal da minha agência também ali, que são casais Moisés e Bia também. São pessoas que a gente admira muito. Sabe que a gente segue um caminho parecido, assim, para chegar no mesmo lugar, que é fazer as pessoas sorrirem. Marcos e Águia, eu tenho muito que agradecer a vocês mais uma vez. Antes de nós encerrarmos esse nosso bate-papo, eu queria que você, Ágata, deixasse uma mensagem para quem está começando no ramo como influencer, no ramo do TikTok, no ramo artístico. Eu queria que você deixasse uma mensagem para que a gente pudesse finalizar o chave de ouro, esse bate-papo. Bom, eu acho que a mensagem mais correta que a gente tem que dar aqui e passar para vocês é não desistir nunca, né? Porque se você tem um objetivo na sua vida, você tem que buscar e ir com ele até o fim. Até conseguir. Com certeza, você pode ter certeza. Porque se você colocar na sua vida que vai dar certo, ele vai dar certo. Então é isso. Não desista. E acho que é isso. Marcos, persista demais. O começo não é simples, não é fácil, mas garanto que, pelo menos com a experiência que eu tive, quantidade é melhor do que qualidade. Então, tipo assim, posta muito, todo dia. Se você quer viver de internet, o que eu faço, o que eu sempre fiz e hoje eu consigo viver com ela, a gente consegue viver juntos e bem, a gente posta todos os dias nas redes sociais, no máximo que puder. Existem várias formas de fazer coisas. Essa é só mais uma que a gente passa e é persistir mesmo. Não parar, acreditar, seja seu próprio fã mesmo, porque no começo as pessoas não vão te dar moral, não vão gostar. Muitas pessoas que estão perto de você vão sair, mas se você continuar, as pessoas que deveriam chegar, que são dos planos de Deus vão chegar para você. E com certeza você vai conseguir viver isso aí. É só acreditar, é só ter fé, igual tudo que a pessoa decide fazer na vida. Quem quer passar no concurso, passa. Quem quer fazer isso, faz. Quem quer fazer isso, faz. Mas tem que fazer, todo dia. Como se fosse uma obrigação, porque tem que ser mesmo, obrigação. Boa! Ó, mais uma vez, obrigado, tá? Com certeza. Pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém! E que vocês continuem esbanjando, transbordando humildade e alegria para as minhas pessoas. Com certeza, isso é importante. Olha só, nós já recebemos aqui o Marcos e a Ágata. Eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, tá certo? E nos encontramos numa próxima oportunidade. Deus abençoe a todos vocês. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti